Durante todo esse tempo, a Polícia Civil ouviu as vítimas, os profissionais que fizeram os procedimentos estéticos e também a dona da empresa que fabrica o produto injetado nas sete mulheres que apresentaram intercorrências. Uma delas chegou a ficar internada na UTI em Goiânia, depois de fazer preenchimento no rosto e no bumbum. Outra vítima, de Aparecida de Goiânia, teve sete paradas cardíacas, mas sobreviveu. Agora, ficou pronto o laudo que traz a composição do produto que foi aplicado nessas mulheres. Houve vítimas também no Paraná e no Mato Grosso. O laudo do Instituto de Criminalística de Goiânia confirma que a substância usada nas pacientes era imprópria. A composição inadequada e em quantidade superior à tolerada pelo organismo teria provocado as reações. A venda do produto continua suspensa. Esse produto tem basicamente duas composições. Um desses insumos tinha 100 vezes mais do que a capacidade permitida. Os sintomas do que esse excesso de produto provocaria foram exatamente os sintomas que as pacientes apresentaram quando eles foram injetados no corpo delas. Para a conclusão do inquérito e responsabilização dos culpados, falta agora ouvir o responsável técnico da empresa fabricante, que fica em São Caetano, interior de São Paulo. A conduta dele, de maneira conjugada com a conduta da proprietária da empresa, está sendo analisada para a gente estabelecer a culpa de ambos. O que é isso? O que é isso?